Oi, gente! Tudo bem com vocês? Quanto tempo! Eu sei! Eu sumi, né? Desapareci daqui do YouTube, mas tive meus motivos, gente. E como faz tempo que eu não venho aqui, eu fiz um passeio bem legal. Tem coisas, novidades que vocês ainda não sabem. Meu esposo comprou uma moto, uma moto grande, hoje, porque... Ai, gente, eu não sei nem por onde eu começo. Tá, deixa eu começar do começo. Meu esposo, meu pastor, ele tem o desejo de fazer uma viagem de moto, uma viagem longa. E aí, ele cresceu esse desejo dentro dele, de um lugar que ele já é acostumado a ir. E aí ele espalhou esse desejo em alguns irmãos lá da igreja e meu marido foi contaminado junto com eles. E aí acabou comprando uma moto. Comprou uma BMW dessa 1250, essa BMW mais grandona que tem. E desde então a gente tem feito alguns passeios nela. Inclusive, quando eu estava em Goiânia, eu fui pra Goiânia, a gente foi pra Perinópolis quando a gente comprou ela, mas eu mostrei no Instagram, mostrei lá a cidade de Perinópolis. Mas não mostrei nada aqui, gente. Eu dei uma sumida daqui, né? Eu acho que eu não mostrei aqui no YouTube, né? Ai, por que que você sumiu? Gente, depois que eu fiz a cirurgia, né? Da retirada do útero, teve alguns comentários de pessoas muito próximas a mim que, de certa forma, me abalou, sabe? E me fez repensar muitas coisas. Pessoas de muito próximas, tá? Vou falar só isso. E aí, eu vi aquelas pessoas me falando, sabe? Me mandando até vídeo, gente, absurdo. Eu falando umas coisas assim, de vídeo absurdo, coisas absurdas. E aquilo me fez repensar. E eu pensei, meu Deus, se quem tá próximo de mim me deseja essas coisas, tão falando, tipo assim, ai, que agora, porque eu fiz essa cirurgia, que eu vou entrar na menopausa, que eu vou ter que fazer reposição hormonal, que eu vou envelhecer mais rápido, blá, 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 um monte de baboseira, gente. E isso, de certa forma, me abalou, sabe? Porque até pessoas dentro da igreja falaram isso pra mim e eu fiquei tão, assim, tão chocada e eu sou tão besta, sabe? Que eu não tive nem reação de responder. Ai, como eu me odeio, às vezes. E outras pessoas mandam no vídeo pra mim, sabe? Falando tanta baboseira e eu pensei assim, caraca, como que essas mulheres têm tanta vontade de me ver velha e feia? Vocês acreditam nisso, gente? Teve uma que eu até, assim, respondi, assim, né? Sem ofender nem nada, porque eu fiquei chocada da pessoa ter a capacidade de mandar um vídeo daquele, sabe? Ah, essa pessoa eu sei que ela sempre teve inveja, sabe? E daí eu só respondi que, pro desespero delas, eu sou como o vinho. A cada vez eu fico melhor. Então, gente, aí, essas coisas me abalou um pouco, eu fui, sabe? Desanimei, falei, ai, quer saber? As mulheres são ridículas, são competitivas. É... Tem uma rivalidade umas com as outras, pessoas que não precisam disso, sabe? Então, assim, eu fico chocada pensando e, gente, sinto muito em falar. Continuo linda, vou continuar mais linda, olha, vai idosa, me cuidando, tá? E sinto muito pra essas pessoas que têm essa vontade de me ver velha, feia. Só que elas esquecem de um detalhe, né? Principalmente uma que me mandou um vídeo, ela principalmente, que só fica velha e feia quem não tem dinheiro, né? Que, no caso, no caso dela, ela tem esse problema de não ter dinheiro pra se cuidar. Mas, enfim, fiz o desabafo. Expliquei um dos motivos, um pouco, tá? Por que que eu sumi daqui. Acho que vocês mereciam essa explicação. Vou voltar? Não sei, gente. Sinceramente, não sei. Esse tempo que eu passei fora, assim, tive minha cabeça ocupada com outras coisas, outros projetos e não me fez, assim, falta, sabe? Não sei se é porque eu fiquei chateada, tudo, sabe? Mas não me fez falta, assim, sinto falta de interagir com vocês, né? Tal. Às vezes, assim, nos comentários, ainda recebo muito comentário. Muita gente ainda assiste meus vídeos, ainda sempre chega no meu e-mail, aviso de comentários nos vídeos e tal. Mas não sei se eu vou voltar. Mas como eu fiz um passeio, esse passeio a gente fez de moto e a gente foi pro Maranhão, aí foi meu pastor, eu com meu esposo, um outro casal da igreja, outro casal da igreja, o irmão de um casal lá da igreja, o irmão do irmão, o irmão do irmão, foi com a gente nesse dia. Então, eu filmei alguns pedacinhos e quero mostrar aqui pra vocês que foi bem legal. A gente agora anda de turma, a gente anda assim, e agora é muito legal. E a gente foi pro Maranhão. A gente foi num lugar que chama Poço Azul. Eu já tinha ido, inclusive tem vídeo aqui que eu gravei lá quando eu fui há muitos anos atrás, mas eu gravei só um pedacinho bem pequeno. E lá é um lugar lindíssimo, lindíssimo, assim, muito bom, muito bom. A água transparente, coisa mais linda. Então, eu quis gravar e falei, ah, por que não, né? Vou mandar pro YouTube pra quem não conhece, né? Ter a oportunidade de conhecer. Então, eu vou deixar aqui o vídeo pra vocês, eu vou narrar, tá bom? Porque eu não falei muito no vídeo. E é isso, gente. E tô com muita saudade, sabe, assim, de vocês. Não de gravar, assim, vídeos, assim, porque dá trabalho, sabe? As pessoas também aqui ficavam querendo só vídeo de faxina, faxina. Gente, eu nem tô fazendo faxina assim mais, que depois que eu fiz a cirurgia, eu fiquei com uma pessoa aqui em casa, né? E ela me ajuda uma vez por semana. Então, a faxina, essa faxina, assim, pesada, que eu fazia, que eu jogava água, tudo, essas coisas. Agora, eu não faço mais. Tem uma pessoa que me ajuda uma vez por semana, que já é o suficiente pra mim. Meu esposo até queria que ela viesse, né, duas vezes. Eu não quis. Falei que pra mim não precisa. Uma vez na semana tá ótimo. E, então, assim, nem gravo vídeo de faxinas, assim. Então, as pessoas querem muito faxina, faxina. Então, como eu não tô nessa vibe mais, assim, então eu não sei como voltar, porque esse é isso que algumas de vocês querem, né? Então, aí também isso também tem me desanimado um pouco. Mas eu estou bem, tá, gente? Eu estou muito bem, muito bem. Estou feliz, tá? Não se preocupem. E são mudanças, pensamentos. Mudei alguns pensamentos, alguns pontos de vista. Também muitas previsões aconteceram, né? Estão acontecendo ao longo do ano. Desde que comecei esse ano, muitas previsões ruins para esse ano. Então, me fez repensar muitas coisas. E é isso. Então, um beijo pra vocês, tá, gente? Espero que vocês gostem desse vídeo. E Deus abençoe cada uma de vocês. E qualquer coisa, gente, eu estou muito presente no Instagram, tá bom? No Instagram eu estou lá praticamente todos os dias. Aqui embaixo, no Mostrar Mais, tem um link. Se você for no canal também, tem um íconezinho lá do Instagram que te direciona direto pro meu Instagram, tá bom? Então, se você sentir saudade, que eu sumi daqui, vocês podem ir lá, que lá a gente consegue até conversar pelo direct. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe cada uma de vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Aí, gente, aqui é a entrada Aqui, ó, é o guarda-volumes Você paga 20 reais por armário Aqui tem a lancha-mede Ali é o restaurante E tá bem cheio Olha que linda essas rosas do deserto Coisa mais linda E aí É bom vir mais cedo, viu, gente? Tá muito cheio aqui Sempre aqui é cheio Aí aqui, onde fica o guarda-volumes A gente já começa a fazer a trilha Aí você segura na mão de Deus e vai Ainda tá faltando Um casal de amigo nosso ficou pra trás Que foi fazer um serviço No computador E já deve estar chegando Aí eu vou filmar a trilha pra vocês Porque senão vai ficar muito comprido E também não pode descer com comida Essas coisas não Só com toalha, protetor solar Né, quem tem criança Fralda, esse tipo de coisa assim E água A gente tá com uma garrapinha de água descartável ali Aí aqui, ó Tem um outro caminho Que vai ali Pra outros lugares Aí tem falando Tá lendo não Senão eu vou me enrolar Ui, que medo de cair, gente Escorregando E tcharam Que coisa mais linda Nossa casal vinte aqui Tirando fotos Doutora Juliana e Gustavo O restante já foi Já nos largou E aqui a gente vai descer mais Viu, gente Essa cachoeira aqui Só faz parte da trilha Mas não é o local Que a gente vai ficar aí Vamos lá, né Pra ver Filmar Tirar as fotos Aí, gente A gente vai lá É a trilha A gente vai fazer até lá Lá que é o Poço Azul E eu já vim aqui Há muitos anos atrás Aí vocês preparem as canelas Que anda bastante Viu, pra fazer a trilha Pra poder chegar até lá Ó Mas vocês veem A água é tão limpa Tão limpa Que assim como mexe A profundidade ali Você enxerga Míticamente E outra coisa Aquela água lá É de temperatura ambiente Bem novinha Muito linda Pois é Eu acho que eu vou passar a vez Eu não vou querer não Só do Poço mesmo Gente, mas aqui Você tem que andar Com freio de mão puxado Viu Porque se cair aqui Meu irmão Você vai parar Lá dentro da água Isso se não for No meio da capoeira Aqui no mato Minha pastora O pastor tá lá na frente Ele disse que já tá querendo É uma cama Ó Vai só escurecendo Vocês tão percebendo, né? Nossa O ar aqui já é outro Tá bem Mais frio Fresquinho E aqui é assim O tempo todo Gente subindo Gente descendo Não para Caso você Levar um tombo aqui Já tem aqui O socorro Qualquer coisa Você gruda no cipó Do Tarzan E vai-te embora Vai mais rápido Vai lá na outra gruta? Ou você está aqui? Não quero Onde vocês quiserem Eu vou Ó Gente Tem outras grutas Tem outras pessoas Mas quem vem ali Bora? De lá Eu já vou Já? Eu vou até ali Só para me filmar Ali na frente Com a Juliana A Juliana já está aqui na frente Eu vou Porque faz muitos anos Que eu não venho Ó Tem que mostrar para vocês também Né gente Que não vai dar para ir em turno Mas olha lá Ai Fico toda arrepiada Coisa mais linda Gente Que coisa linda Aqui amor Tá vendo aqui Caindo Eu vou Nossa Aqui no meio Gente Olha a altura Vocês não tem noção Gente É coisa linda demais Olha Demorei para fazer um vídeo Para vocês Mas também Quando eu trouxe um vídeo É um vídeo de excelência Lindo demais Eu também O braço todo arrepiado Olha que lindo Gente Doutora Juliana Fala um oi para o YouTube Oi Tudo bem Essa é a doutora Juliana Trabalha com transplante capilar Ó A pastora no que vim Eles vieram aqui faz pouco tempo Ai socorro Não Não faz graça não Não balança isso não Não Para Ai gente É muito alto É muito lindo Gente Que legal Ai Fico toda arrepiada Gente Toda arrepiada Cadê o guincho Olha isso Coisa mais linda Brasileiro Maranhão Riachão Por essas e outras Por essas e outras Que eu moro no Tocantins Que aqui gente Eu estou pertinho de tudo Os lugares mais lindos Ai se você se cansar no meio da trilha Você desce Descansa na rede Senta no banquinho Bate um pato Ó Faz uma meditação E agora estamos chegando Tá muita coragem Vai lá Barriga cheia Vai descer É sempre muita gente É Fim de semana Que é Mais complicado Tá bem Mais tranquilidade Que é meio de semana Mesmo E aí gente Olha eu vou descer aqui Só para mostrar para vocês Mais de perto Morrendo de medo de cair Olha essa água Gente Olha essa água Olha essa água Que lindo O cheiro meu já está lá Sei lá O cheiro meu amor Nós vamos cair E nada Também E é isso gente Aqui é o famoso Poço Azul Viaxão Maranhão Obrigada a todos vocês Que vieram passear O que é mais? 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 Obrigado.